E aí galerinha, beleza? Aqui é morando mais uma vez E hoje eu vou ver Um vídeo lá do canal dos Castro Brothers Do Marcos, Matheus, Castro, a pessoal Toda aquela porrada toda de gente Eles fizeram um desafio Da dublagem com o Wendor Bezerra Não sei se vocês sabem, mas o Wendor Bezerra É o dublador do Goku É o dublador do Bob Esponja E depois do Guilherme Briggs Ele é meu dublador favorito Eu adoro todos os trabalhos do Wendor Bezerra Ele é muito foda e Vamos lá, né? Lembrando que o link do vídeo original Está embaixo na descrição, então vamos lá Em um, dois, três Olá, não vi você aqui Tudo bom com você? Comigo está tudo ótimo Senhoras e senhores Gente, eu estou muito, muito, muito Muito feliz Estou muito feliz de estar aqui Agora eu estou emocionado Estou com o ilustríssimo Wendor Bezerra Gente, há muito tempo Querendo gravar com você Muito, muito assim Exatos 733 dias Sete horas Eu imagino que o cara contou O cara virou psicopata Um doente A gente gravou o primeiro vídeo Do duelo de trocadilho Do time de trocadilho championship Todo mundo falou Faltou o Wendor Que o Wendor é de São Paulo A gente está aqui Em Recife Só assim para se encontrar O que eu posso dizer É que assim Quando eu assisti o vídeo Eu pensei Porra, eu queria estar lá Ah, então faltou o Wendor? Faltou o Wendor Está combinado o que a gente vai fazer? Combinado Então, já podem cobrar o Wendor Vocês entrem em todas as redes sociais dele É na pressão mesmo Hoje eu trouxe aqui uma caixa Uma caixa aqui Com todos os personagens Todos não Até porque se fosse todos Tem que ser uma caixa gigante Mas é o seguinte Eu pedi para o pessoal no Twitter Para mandar perguntas E a ideia é a seguinte A gente vê uma pergunta no Twitter E aí você não vai saber quem vai responder Depois da pergunta Eu vou pegar aqui um personagem E aí vai ter que responder É um desafio aqui Tá bom Pode ser? Pode Vamos lá Vou pegar a primeira pergunta aqui A primeira pergunta já é muito boa Já que o YouTube está em tempos de conteúdo família Vamos começar com a pergunta ótima Que é Como esconder um corpo? Tá bom? Quem está me seguindo é o goleiro Bruno Que legal Você quer fazer as honras de sortear? Olha aí Eu dobrei um filme do Edward Norton Que ele se faz de deficiente mental Ah sim Eu não sei Eu não escondi o corpo Não sei esconder Eu não sei nem o que é corpo Mas se você der para uns cachorros E chamar um capellete Ele vai dizer Ele vai dizer Eu não sei Muito bom que é capellete Eu não quero ir comprometendo Que qualquer semelhança é mera coincidência Essa pergunta é muito boa Olha só Se eu comprar um caminhão pela internet Ele vem dentro de um caminhão Pode escolher Eu não sei o que estou falando Simon do Alves Esquilos Você só faz bobagem Como é que pode Você foi comprar um caminhão pela internet Sabe o que que veio? Um caminhãozão aqui na porta Só que era muito grande Quem trouxe o caminhão Foi um navio transatlântico E agora Alves O que que eu vou fazêêêêêê Gostou da cabeça? Gostou? Para coincidências né? Amigo do peito Não Eu não sei imitar nada Eu posso tentar imitar uma esponja Tem que fazer o negócio Aqui assim Aqui Gravando aqui Isso Que isso Estou pronto Estou pronto A pior imitação Que merda Deixa para quem sabe Vamos ver mais uma aqui Sabe qual a guitarra favorita do Bob Esponja? Qual? É a Fender do biquíni Ai Foi ótimo Qual a utilidade da fórmula de Bhaskara fora da escola? Lembra da fórmula de Bhaskara? Não Eu só lembro da... Pitágoras Pitágoras E usa Usou na vida? Muito 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 É o do dia Vai dublar O pessoal manda o negócio em triângulo Você tem que calcular Quadrado da hipotenusa É isso A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa Ou como diria uma onda das assassinas É igual ao quadrado da porra da hipotenusa Bonivalastro A importância da... A pior pergunta que eu podia ter de fazer Esse bolo foi um dos bolos mais difíceis que eu já fiz Sabe por quê? Porque o pedido do cliente era completamente fora do padrão Eu tinha que fazer um bolo usando a fórmula de Bhaskara E aí eu descobri nesse momento que eu sabia a fórmula de Bhaskara Não vou contar pra vocês porque eu quero que vocês pesquisem aí em casa Mas através da fórmula de Bhaskara eu consegui fazer esse bolo no estilo Roboken, baby Hum, hum, hum Sensacional Eu gosto de Cake Boss Acho legal Ai, Marcos, ai Isso é engraçado Ah, para, bobinho Você devia trabalhar com isso Ah, sério, amor Ah, stand up Você tem uma voz boa Filosófica essa Nado estilo Costas É o moonwalk das piscinas? Eu estou adorando as perguntas do meu só Eu estou muito criativo O goleiro Bruno que foi meio, né Ashton Cutcher Eu duveli ele no, de repente, amor E também em efeito borboleta Eu sou muito fã do Michael Jackson E eu sonhei que ele morria afogado Só que eu pensei que ele estava morrendo Quando na verdade ele estava se salvando Ele estava fazendo moonwalk na piscina Só que ele estava nadando de costas Uma coisa incrível Eu me perdi completamente E eu também não lembro mais qual era a história do efeito borboleta Para poder fazer alguma brincadeira a respeito Mas se fosse nada borboleta Ah, cresça agora Eu vou colocar agora aqui nas perguntas Além das perguntas Eu vou colocar uma situação Vou colocar uma coisinha extra Pode ser? Pode Qual a melhor receita de miojo? Tá? Essa é uma pergunta boa Só que é o seguinte Tem que responder Durante uma caganeira Porra Torcei para o personagem que me ajude Deus é pai Deus é pai Bob Esponja Criativo Vamos lá Então, Bob Esponja Melhor receita de miojo Só que isso está cagando com a cara Seu serigueijo A melhor receita De miojo É o seguinte Hamburgo de serigueijo Como é que o Bob Esponja caga por onde? Pelos buracos Dentro do nosso Nossa Que medo Não vou conseguir nunca mais Ele tem bunda? Ele tem Tem bunda Tem bunda Desculpa, gente Pô, o Bob Esponja podia voltar pra cá É tão bom o Bob Esponja Bob Esponja e Goku Têm o poder da ressurreição Eu sei que o Goku tem Bob Esponja é novidade Essa pergunta eu não gostei muito não Porque é... O que tem de errado com o Marcos? Não estou entendendo Deve ser o Marcos do Big Brother Eu vou pegar sem olhar Porque senão não vão ver que eu escolhi o Bob Esponja Tá bom Justo Pô, tá vendo? Com o diálogo dos dois Esse aqui é o Bear Grylls Leonardo DiCaprio Eu acho que o problema do Marcos É não ter essa máscara Porque ele é muito feio Então aquela máscara Escolheria Aquela parede Com muita máscara de ferro Esse filme é legal Eu sou o Bear Grylls E vou ensinar a você A sobreviver perto do Marcos Eu acho que o maior problema dele É que ele comeu minhocas demais Minhocas pequenas Minhocas médias Minhocas grandes Minhocas incomensuráveis Mas eu vou ensinar Como sobreviver Próximo ao Marcos Mais uma pergunta aqui Crocs ainda está na moda? Já esteve? Vamos lá Vamos pegar dois agora então Pode ser? A pergunta é Crocs ainda está na moda Só que Eles dois bateram o dedinho no sofá Combinaram ainda Da Jack Chan e Goku Nossa Nooo Esse entilhador bateu dentro do sofá Ah, eventualmente É o Goku É o Goku Tipo Ele se machuca Ele tem medo da Titi Goku Mas o que é isso? Você não pode treinar com esse sapatinho É muito melhor você treinar usando Crocs Eu vou mostrar pra você Como o seu movimento vai ficar muito Ai, ai Ai, maldia, 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 maldia Mas o que foi, Jack Chan? Você está maluco? Esse sapato aqui É que cria toda a minha elasticidade Olha só Esse movimento Esse aqui Quando eu preparo o Cameraman Ai, 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 ai E agora Eu machuquei o dedinho Ele não pode perceber Eu sou o homem mais poderoso do universo Ah, tá bom Eu vou pegar meu Crocs Valeu, Jack Ai, ai, ai É estrenante Deu visualizar? Deu, deu, deu Temos uma pergunta aqui Filosófica Que é Por que a laranja não é laranja? E por que o rous preto não é preto? A laranja é laranja Depende Não, é? Depende do estado da laranja No Rio de Janeiro Eu acho que dois podem responder Eu acho que três podem responder essa pergunta Sério? Olha Gatola da Gatola Pode responder O Donatello Olha ele Voltou Super troco Olha o que eu encontro aqui Bob Esponja e Donatello Vamos que vamos que vamos Que beleza Aqui está cheio de perigo Diego Mas o que é isso? O que é essa coisa verde? É uma laranja Não, mas é verde Mas é uma laranja Mas é verde Mas é uma laranja Ai, gente, para com isso Vocês estão parecendo o Mickey O que é isso? Isso aqui é uma laranja Mas ela é verde Mas é uma laranja, quer ver? Vamos cortar a laranja Chupa, Faustão Olha só Dentro da laranja Tem um rous preto Não, mas vocês querem me deixar louco Como um rous preto se ele é branco? Aqui na coisa verde Vocês chamam de laranja Agora essa coisa branca Vocês dizem que é o rous preto Ai, mas vocês não sabem de nada Você não sabe de nada Não comer uma pizza de rous preto? Vem cheio de bolinhas brancas Ai, e o hambúrguer de sirene então? Depois você põe o rous preto Numa Coca-Cola e eles Ah, não, isso não é o rous Bom, deixa para lá A explicação é para o rous preto Ninguém tem, né? Bom, temos aqui agora Três também Ó, finalmente uma pergunta normal Aqui Fiz uma pergunta normal Que é Como você chegou aqui? Edward Cullen Nossa E o Steve Smith Olha Bela Onde está você, Bela? Bela? Bom, ela não está por aqui Posso voltar a olhar Para aquele rapaz sem camisa Mas O que esse robô está fazendo aqui? Eu sou demais, cara O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Que saudade de me da noite? Como é que você chegou aqui? Eu cheguei Há centenas de anos Porque eu nasci Há mais de 10 mil anos atrás Mas eu Eu e Raul Seixas Eu e Raul Seixas Alguém falou em Raul Seixas? Oi Eu sou Steve É você, Duda! Eu também não sei o que eu estou fazendo aqui Caralho Eu queria tanto perder minha virgindade Eu queria tanto chegar numa cama Mas eu não esperava chegar aqui com vocês, né? Ah, cara, por que não? Eu sou o robô, mas também Dois meus pulinhos Afinal, eu sou demais Eu realmente acho vocês dois demais E se a ideia é perder a virgindade Acho que essa cama é o lugar ideal Então não importa como chegamos aqui Mas o que vamos fazer aqui? Olha só Eu estou até com medo de ficar nessa cama aqui agora Passou, passou Passou? É normal ficar assim nesse calafrio? Eu vou tentar me preparar mais para esses desafios Não, mas foi excelente É difícil Não, foi ótimo Foi nota 4 Gente, eu estou feliz demais de fazer esse desafio com você, Wendel Na verdade, a galera pediu muito É o primeiro que eu fiz com o Manolo A galera falou Ah, faz com o Wendel, faz com o Wendel Cara, eu estou no assunto dublagem do mundo Faz com o Wendel, faz com o Wendel Porque não é à toa Porque você é sensacional E você merece todo esse reconhecimento Obrigado, imagina Pô, vocês não sabem como é legal estar aqui Desse lado aqui Pô, conhecendo os caras Pô, você gosta de alguém, admira alguém Acha alguma coisa a respeito Porque você cria uma imagem das pessoas E... Cara, eu te achava meio ridículo Dê o seu like Dê o seu like, inscreva-se no canal E clique no sininho Pra receber notificações Pra receber notificações Tá legal? Você vai... Travar Você vai adorar Todos os vídeos que virão por aí Tá bom? Um beijão estaladão Do Bob Esponja Calça Quadrada Velho, anos e anos O Bob Esponja com o Caganeira me fez rir A dublagem do Goku original Os outros personagens eu até consigo aguentar Agora, cara A dubladora do Goku em japonês, velho É um... Não sei se vocês sabem Mas é uma dubladora, tá? A dublagem do Wendell é algo perfeito, velho É algo perfeito Eu só vou assistir Dragon Ball Super Quando tiver dublagem Porque eu não... Não dá Não dá pra aguentar a voz daquela... Daquela... Nossa, não dá, velho Não dá E já que esteve com o Manolo E já que já esteve também com o Wendell Tá na hora de fazer um desse assim Com o Guilherme Briggs, né? Já que ele fez o Ultimate Trocadilho Championship Tá na hora de fazer um desafio da dublagem com o Guilherme Briggs Porque, mano Guilherme Briggs é um mito, velho Eu já admirava ele Já achava ele um dublador excepcional Só que depois que eu comecei a ouvir o Nerdcast E ver os trabalhos que ele faz pro Nerdcast, cara É de impressionar, velho Vale, tem um episódio especial aqui É quase que um... Um audiodrama solo Do Guilherme Briggs Que ele fez pro Nerdcast Que é uma das coisas mais sensacionais que eu escutei na minha vida, velho Aquela porra daquela história É impressionante É o Nerdcast 342 Um audiodrama Deixa eu até ler o nome aqui certinho Pra vocês precisarem se você quiser escutar T-Zombie A gravação dos mortos É impressionante Vale muito a pena você escutar A recomendação do Modern Vocês sabem que ela vale a pena Bom, galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus astros Por ter assistido esse vídeo daqui Thank you E até daqui a pouco